Faz sua puta, cavadinha, dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, caralho Essa pireia do pacunhão, basta de fazer um dia, essa noquinha que dá na volada, basta de fazer um dia Cacetada em cima da piroca, 24 horas no dia, dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, cavadinha Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, caralho Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta, faz